O número de gênios que a gente tem depende do número populacional que a gente tem. Número ciência especificamente, eu já tô há 20 anos. Ah, essa é horrível. Ah, essa eu já senti. Coinofobia, o medo de ter vivido uma vida ordinária. Logo, dispensável. A gente nasce pra ter saúde, pra maturar sexualmente, pra reproduzir, depois ter saúde, pra garantir a melhor saúde da sua cria, por aí vai. Quem não tem filhos, isso eu posso falar porque eu não tive filhos, é uma outra história. A nossa cultura, a partir do momento que ela inventou a escrita, ela inventou a possibilidade de um homem, no sentido amplo da palavra, ser eterno pela obra que ele deixa. E aí ele pode ter a obra como um filho metafórico. E a gente pensar que se na nossa evolução sempre tivemos seres que acabam não tendo filhos, de alguma forma, se isso continuou estável na nossa evolução, é porque é como se eles tivessem filhos indiretos. Porque o tio que se dedica aos sobrinhos, que é o meu caso, como a avó que também cuida dos netos, ou que você, a gente na verdade fala de genética, mas na verdade a proximidade vale tanto quanto, e você ajuda os amigos, as amigas, a nossa cultura funciona dessa forma, então a gente consegue entender que de alguma forma você vai ajudando as pessoas que são importantes pra outro ser. Seria uma solução pra pessoa se eternizar, vamos dizer assim, ela deixar algo que floresce, que faz, mesmo ela não tendo um filho, por exemplo? É porque na verdade, é isso mesmo, e é assim, o que é interessante é o seguinte, pra evolução o que conta é a espécie, então não é o ser em si, é o gene, e nós temos 98, muito mais de 98% dos nossos genes em comum, então o que conta pra nossa espécie não interessa quem é que está sobrevivendo, mas é sobreviver e passar a gene pra frente. Então não interessa muito que eu não tive filho, mas pra eu como indivíduo, como eu não passei esses genezinhos meus que são diferentes, que são poucos pra frente, eu não estou eternizando, eu gosto de dizer que os filhos são o passaporte pra sua eternidade, pra sua como indivíduo e na sua linhagem de família, mas as pessoas em geral e os animais no planeta têm filhos por instinto, porque se você for racionalizar e pensar muito que nem eu fiz, você não tem filho. Certíssimo. Era o meu maior sonho e hoje é a minha maior decepção, e não por eles, não, mas porque é uma decepção grande no sentido de, dessa responsabilidade que se dá em cima de passar pra diante. É instinto, a gente, é completamente diferente. Eu fui mãe por instinto, sim. A maioria... Por isso que eu vou pegar o meu maior sonho. O fator que reduz o número de filhos que uma mulher tem é a educação. E o Brasil já tem um nível educacional o suficiente para que a fertilidade, o número de filhos que as mulheres têm no Brasil já está reduzindo, vai continuar reduzindo. Se não mudar essa tendência, vai acontecer no Brasil, o que já está acontecendo em muitos países na Europa. E no Japão a população já diminuiu de 127 milhões para 120 milhões. A continuar acontecendo isso, nós vamos ter uma crise urbana, ocupacional, gigantesca. É como aconteceu em Detroit e que pode acontecer no mundo inteiro. Mesmo aonde o país começa a incentivar as pessoas a terem filhos, não funciona mais. Porque quando a mulher passa do instinto para o escolher consciente, aí muda tudo. A gente vai chegar lá, mas isso é o que a gente chama de hipótese da incompatibilidade. Para a nossa espécie não reduzir o tempo de vida dela ou aumentar o tempo de vida dela, o que precisa? Que as pessoas continuem tendo filhos. A gente não pode reduzir. Hoje nós somos muitos, mas a gente não pode reduzir o nosso número. Hoje nós somos mais ou menos 8 bilhões. Com 8 bilhões você tem um grau de diversidade que é necessário para que a gente continue, pelo menos, reproduzindo o que nós já criamos. Sem isso, e se a gente reduz a nossa população, nós não temos número suficiente de pessoas e diversidade o suficiente para ter a capacidade de continuar fazendo o que nós criamos. Porque é apenas uma minoria dessa população que consegue um grau suficiente de competência que seja capaz de reproduzir o que um gênio de lá de trás criou. E o número de gênios que a gente tem depende do número populacional que a gente tem. No caso brasileiro, a quantidade de pessoas com altas habilidades e superdotação é subnotificado. Porque nem as famílias, nem as escolas têm capacidade de perceber. É isso que você falou, os sinais que a criança dá, que o jovem dá, de que ele tem uma inteligência acima da média, criativa ou intelectual, etc. Então, assim, a gente tem uma crise não só dos cérebros no Brasil, porque tem muita gente indo embora do Brasil em busca de melhores condições para desenvolver a ciência, como também tem o efeito da subnotificação. Isso provavelmente em muitos outros lugares e as pessoas sempre vão buscar lugares onde elas teriam melhores condições. Isso não é só no Brasil, é. Por exemplo, eu agora moro em Portugal. Em Portugal, muita gente não quer ficar em Portugal, quer ir para a Espanha. Aí tem gente que está na Espanha que não quer ficar na Espanha. É uma cascata mesmo. É, é uma cascata. Muitas pessoas são ambiciosas o suficiente para quererem sempre ir para um lugar melhor.